Os vendedores de água de coco tem permissão da prefeitura para trabalhar Eles estão distribuídos em pontos estratégicos no centro comercial de Terezina Mas outros vendedores também ocupam os logradouros públicos A praça Rio Branco, no coração da cidade, está tomada por ambulantes São vendedores de picolé, arrumadinho, salada de fruta Esse pessoal pode até vender, mas enquanto a gente fica circulando Eles não podem fazer um ponto fixo parado no local o dia todo O pessoal que vende fruta? O pessoal que vende fruta nos carrinhos, eles não podem ficar não Eles também aproveitam esse horário de meio dia para poder adentrar ali na rua do centro E ficar vendendo esse material O comércio de ambulantes e camelôs aqui no centro de Terezina Está proibido pela prefeitura desde 2009, quando foi inaugurado o shopping da cidade Mas neste final de ano, eles estão de volta A maioria aproveita o clima natalino para burlar a fiscalização da prefeitura Para o gerente de fiscalização, falta equipe de fiscais para fazer cumprir a lei Eles se aproveitam dos horários em que a associação tem só pausa Que é o horário de posto de meio dia O horário que os fiscais estão de fogo, o horário de almoço E eles aproveitam para ficar esse horário Já é uma briga antiga que a gente tem contra isso E infelizmente a gente não tem fiscal o suficiente para cobrir todo o solitário E no tempo todo E aí E aí E aí E aí